E aí tu pôs a mulher aqui, né? Tinha essa lagoa mesmo! Sabe o que Rael falou? Rael falou que aqui tinha uma... Pode falar? Rael falou que aqui tinha uma cisterna de 10 mil litros cúbicos Pra abastecer o motor Ao lado direito O radiador do motor Exatamente Aí essa água, a companhia Self Trazia, além de trazer o óleo diesel, trazia água também Porque essa água era pro motor funcionar Refrigeração Aí o que acontece? Não tinha água potável naquela época em Guzes Não tinha nem A única água que tinha aqui em Guzes Era pra lavar roupa de poço Era de poço Perfeitamente Aí ele falou assim Alô, as pessoas iam lá As mulheres ali da região dos ossos A maçã ali E pegava água no balde Pra beber Não era pra lavar Entendi E eles deixavam pra camarada ali Verdade Porque como a água sobrava Entendeu? A água sobrava lá Ele falou assim, ó Pode levar água Verdade Não tinha água pra beber Ou era fervida no poço Infiltrada Mas ficava aquele gosto salubro da água doce Verdade Verdade Então eles quando provaram a água Né? Água preparada Com cloro, né? Aí eles começaram a beber E finalmente começaram a tomar água potável aqui no início Quem é que te contou isso? Quem contou isso foi Jael Quem é esse cara? Jael que eu falei com ele ontem Jael Moura O filho do Seudinho Quem é Seudinho? Seudinho era operador da usina Ele era o funcionário da Selfie E... Selfie era a companhia elétrica do estado do Rio? Da Rio de Janeiro Era Centrais Elétricas Fluminenses Exatamente Aí o que acontece? O Seudinho era o funcionário encarregado de fazer a... A operação Ou seja, diária Era uma rotina de ligar a usina Né Marreiro? Porque após... Após essa... Após a inauguração desse prédio Né? Ali se colocou o gerador Tudo foi preparado Aí faltava o operador É isso aí Faltava o operador Aí como meu pai Estava envolvido Em todo esse projeto Aí... Meu pai decidiu Na nossa casa Pô Vamos pegar um pescador Pra botar lá Aí foi aonde Foi ventilado o nome de Seudinho E a minha mãe na época Disse assim Por que não empregar Botar o... Tônio lá Tônio é Antônio Drummond Casado com a minha... Com a minha irmã Aí meu pai falou assim Não... Ele é mais jovem Ele pode continuar enfrentando o mar O Seudinho é mais velho Aí colocou o Seudinho Né? Rodrigues de Carvalho Que é pai de Israel Deixa eu te falar uma coisa aqui É... Como foi que... Como foi que seu pai Seu Eduardo Entrou... É... Começou a fazer parte disso Por exemplo Ele conhecia... Ele conhecia o governador Espada... Espada...